A reserva vai ser todas as caixas barras, o sistema, os prédios e os prédios. Bora fazer aqui o motaola XT-925. Vamos lá. Eu sempre, sempre com alegria, humildade, sem falsidade, sempre falando a verdade. Eu queria falar aí um negocinho aí que é o que rola em São Paulo, no mundo inteiro, a análise mais em São Paulo do Brasil, né? A segurança pública. Vem, ninguém está roubando a lei, não tem a luz do dia. Vem, ninguém está roubando a lei, não tem a luz do dia. Está na cara de todo mundo, tá na cara de todos. Todo mundo vê, aí ninguém roubou na vontade, cara, ele não faz nada. A justiça não faz porra nenhuma. Mas também vai ver o que, né? Oba, aí sai, tem que sair, tem que sair, tem que sair, tem que sair, tem que sair. Aí vem começar uma de novo, isso aí é isso. Próximo. É o moço que tem que sair, tem que sair, tem que sair. Está do lado, está do lado, entendeu? Entendeu? Estão pensando demais, hein? Entendeu? E porra, é foda. Os caras roubam a merda. E aquele lábio, entendeu? Estão só ali, né? Aqui do lado do Rio de Janeiro. Ali é foda. Todo mundo já sabe que ali é pão. Ali no Morumbi, no Morumbi, aqui em Santana também, tipo, sabe que é pão. Mas ninguém foi lá. Eles vão parar, bota aqui. Pegou o barco que tá trabalhando. E aí, tem o outro em regular. Se aí depois, a gente tá de verdade. A gente vai ganhar de verdade pra você prometer. Lábio de uma, me adorando a saída de terra. Existe. É... Anunciar isso aí agora. Então, anunciar o arco. Aí a presidenta pega o quê? Aí a presidenta pega o quê? Divide o país? O que é isso? Esse negócio de direita é a faia-fazer da gente. Hoje em dia com esse negócio de direita é a faia-fazer. Ninguém vai ficar com a manilha. Não é foda. É a faia-fazer. Olha, eu acho assim. Eu vejo que eu vou botar no meu fio que eu vou botar no meu fio que eu vou botar no meu fio. O cara, não é a faia-fazer. É a ABC. Nem a tem início não. As com as sequências. A tem início, tipo 1% do ovo. A ABC é miserável. A gente vai botar no meu fio que eu vou botar no meu fio que eu vou botar no meu fio que eu vou botar no meu fio. É todo o mês, viu? Ela estava aqui, né? Na infância ela... Ela estava lá na... Ela estava aqui, né? E vocês... Estão lá em que ela estava em ter vizinhano. Eu vou colocar no meu fio que eu vou botar no meu fio que eu acho que nãoワ a gente vai... Se eu estou zoando no meu fio. Eu estou vendo esse sábio que eu não fio minhas fio com a geladeira, né? A melhor qualidade... Se você estiver bem legal. Eu já não joguei meu fotório, cara. É porque é... Eu estou expressando o que eu estou sentindo. Voltaram na luca da Diva. Dizendo como é que vou dar uma segurança pública, quero só ver. Vai fazer o que? Fica logo com a segurança pública. Tem que dar poder para a polícia matar. O cara está voltando a arma sem tapar o fone, se tu pergunta. Sem tapar, o cara está colocando o remover na cabeça de outra pessoa sem tapar, sem dar tiro nele. Sem dó, não pergunta. Nada contra o maluco final, nada contra o maluco. O maluco e o zagueiro é um ladrão safado. É um safadão mesmo. Olha porra aí, eu só paturava mais a rota. Só metodos, não são problemas dos policiais da rota. Porque são policiais que sem paga a vida é o seguinte. Dracos. Não tem bil Robin. Isso quer que não está. A gente não tem Bilal. 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 O que aconteceu? Não tem bilal. Não tem bilal. Eu tinha não. Onde é? Na galinha, não. É ali no pajão. Começou a chuvar muito? Hoje é porque quase cai da chuva. Por causa da chuva? Se chora, não banha, aí moia. Ah, também é boa. Você nunca quer tomar banho sem querer. O cara não gosta de tomar banho. Pode molhar isso aí. Isso aí molhou, secou e já era. O esquema do modelo lá do novo Moto G e Moto E do outro senão não tá no papel. O cara lá morrando de um sábado de nada. Hum. Aí ele, mas como que é? Como que é o novo? Esses morrões. Acho que eles são lá de Carapicuíba. Já era. XT925. Valeu galera, abraço. Tchau.